Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí pessoal, beleza? E aí, quer ganhar uma ferramenta? Pois é, você sabe que eu tô fazendo uma série de 50 vídeos da Errol, esse vídeo aqui é o número 35. E no número 35 a gente trouxe de novo a Axel, tá? E eu quero dizer pra você que essa ferramenta pode ser sua. Como que ela pode ser sua? O Pulo do Gato tá fazendo um sorteio de 10 ferramentas, tá? São 10 ferramentas da Enrio, pra quem? Pro meu público, esse público tão maravilhoso que é o público do Pulo do Gato. Não tem ninguém, não tem nada igual, tá? No YouTube, nada igual no mundo, igual o público do canal Pulo do Gato. Vocês são sensacionais e merecem, merecem ferramentas, merecem muito mais. Eu prometi pra vocês há muitos anos atrás... Vai queimar aí na lâmpada aí, você não tá vendo? Não, eu prometi pra vocês há muitos anos atrás que se o canal se tornasse uma potência, eu ia dar muito presente pra vocês. Graças a Deus, vocês conseguiram isso, não fui eu, tá? Vocês aí com toda a força que vocês me deram. Hoje o canal tá chegando a quase um milhão de seguidores. E nada melhor do que comemorar com vários sorteios. Então essa ferramenta aqui pode ser sua. Eu já usei em vários lugares, vocês já viram eu usando. Então fica ligado, por quê? Pra você participar desse sorteio, você tem que pegar e comentar nos 50 vídeos que eu tô postando, tá? Esse aqui é o vídeo número... Esse aqui é o vídeo número 35. Falta apenas 15 vídeos pra gente terminar a nossa série, tá? Comenta, compartilha, carrega o dedão no like, vai pra cima com força total, porque você pode ser um ganhador de uma ferramenta dessa. Valeu pessoal, tamo junto, um grande abraço, fica com Deus. Obrigado por tudo, obrigado por estar... E muito obrigado porque a gente tá chegando a um milhão de seguidores. Passamos de 800 mil, passamos voado e tamo muito pertinho de chegar a um milhão. Eu quero dar uma ferramenta, eu quero dar uma dessas ferramentas pra vocês. Então fica atento aí pra vocês não perderem como é que vai funcionar os brindes que a gente vai dar. Assiste principalmente o primeiro vídeo que lá tá tudo bem explicadinho, tá bom? Comenta e compartilha em todos os vídeos, não esquece. Martelete, inspirador de pó, rodador de grama, mais um martelete, regaduras. Vem aqui. Lixadeira, aspirador, rodador de cerca viva, né? É esse aqui, ó. Rodterna, chave de impacto, martelete, mais as pesaduras de pó. Esmerilhadeira. Carrinho de porta-grama. Tem, parafusadeira. Motosserra, lixadeira pra polimento. Serra, circular, bateria, soprador. A famosa varrito, vocês já viram ela no canal. Tico-tico. E mais, esmerilhadeira. E eu já ia esquecendo dessa bichinha aqui. E outra, outra lixadeira. Tico-tico. 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 Obrigado.